São 6 milhões e meio de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um podcast da GNSS Engenharia, podcast Serviços Raiz, feito para você. Eu sou o engenheiro Matheus Janini. E eu sou o engenheiro Santiago Henrique. E hoje, Santiago, nós vamos trazer para o pessoal o esclarecimento de algumas dúvidas sobre o CNI, essa mudança que teve recentemente aí com a nova instrução normativa conjunta do INCRE e da Receita Federal. Tem gerado muitas dúvidas, tem gerado muita confusão, muitas perguntas que têm chegado até nós, de alunos do Combo Rural, de nossos seguidores nas redes sociais. E hoje nós vamos esclarecer aí para o pessoal tudo o que a gente pesquisou durante esses dias aí, não é, Santiago? Verdade, verdade. E está tendo muita demanda, como o senhor falou aí, né? E o INCRE também está com bastante demanda, a Receita Federal. Todo mundo quer entender o que é o CNI. E como a gente já trabalhava com o CNI antes, né? Já fazia essa vinculação, é muito mais fácil a gente falar. Por quê? Porque o CNI já estava implementado no Combo Rural. Então, a gente já trabalhava dessa maneira. Então, já fica muito mais fácil para a gente falar sobre isso, né? Para a gente até responder algumas dúvidas aí do pessoal, né? Esclarecer as coisas para você. Então, hoje, nós vamos falar tudo o que você precisa saber do CNI aí, do CNI, do Combo Rural, né? De como você pode fazer, quem pode fazer. Todas as informações, prazo, todas as informações que você vai ter aqui. Então, pegue seu papel e caneta, pegue seu papel e caneta para você anotar todas as sacadas, todas as dicas que a gente vai lhe dar aqui, porque isso vai fazer você gerar resultados, né? Nos seus serviços de regulação fundiária, nos seus serviços aí de Combo Rural. Isso aí, Santiago. E, Santiago, essa vinculação é o primeiro passo de um processo muito longo de vinculação de dados que vai, um dia, serem inseridos nesse processo dados do XF, dados do CAR, dados de cartório de registros de imóveis. A tendência é que tudo isso se una um dia. É um processo longo, como eu falei, por muitos momentos vai ser demorado, mas essa é a tendência. E é uma coisa que já foi deslumbrada pela GNSS Engenharia e se desenha, se personifica com o Combo Rural e foi desenvolvido justamente pensando nessa problemática, não é assim, Tiago? Verdade, verdade. A gente acredita que essa integração que você está falando aí, ela vai vir a acontecer sim. Então, nós temos, nós entendemos que o Brasil, para ser um país desenvolvido, ele precisa conhecer todo o território, precisa ter sistema mais organizado, sistema mais integrado. E na área rural, na regulação fundiária de imóveis rurais, é muito desorganizado essas ações. Então, o próprio Ministério do Ambiente tem o próprio cadastro dele, o Centro Federal tem o próprio cadastro dela, a CCIR tem o próprio cadastro dela, tem o CIGF que é um outro cadastro, que é um outro sistema do INCRA também, nós temos o IBAMA também, e acaba que tudo isso fala do imóvel rural, que você tem que trabalhar em todas as plataformas. A gente prevê que essa integração, ela é necessária para um país organizado. Então, tende a ocorrer essa integração. E a gente, na verdade, no Combo Rural, a gente entendeu todos esses sistemas, mas estudou para entender todos esses sistemas e fazer um fluxograma com que a gente integre todos eles. Então, a ideia é essa aí, a ideia é que a gente tenha todas essas informações integradas em um sistema único. Porque é aquela velha frase, não se pode planejar o que não conhece. Então, a gente precisa conhecer o nosso território e isso é o primeiro passo para a gente conhecer todo o nosso território, que hoje a gente não conhece. Então, esse é o primeiro passo. Nós vamos falar aqui do Quini hoje, mas no Combo Rural a gente prevê várias integrações, que é aquilo que você falou, e nós esperamos que isso aconteça. Porque isso vai melhorar a nossa vida como profissional, que a gente vai gerar a regularização mais rápida para o nosso cliente. O próprio cliente também vai gerar resultados positivos para ele, Matheus. Ele vai ter esse serviço mais ágil, mas com uma maior qualidade nas informações. Ele vai ter também menos custos, já que ele não precisa contratar diversos profissionais. Então, esse profissional que entenda todos esses cadastros vai ficar mais fácil ainda para esse profissional entender, já que vai estar tudo integrado. Integrado e de forma digital, não é, Santiago? Seguindo o desenvolvimento que a gente vive hoje, de estar tudo ali disponibilizado via internet. Verdade. E aí o próprio governo vai ganhar com isso, já que ele não vai ter retrabalhos, não vai ter diversos cadastros. Isso gera um custo enorme para nós. Se gera para o governo, gera para nós também que isso recai sobre nós, cidadãos. E também para os cartórios. Então, hoje a gente passa aí pela maioria das propriedades rurais e urbanas no Brasil que são irregulares. Não tem o registro no cartório de registro de imóveis. E muita parte disso aí, Matheus, dessa desorganização. Então, a organização é um quesito-chave para o nosso desenvolvimento. E a gente no Cumbural já previu isso. E a gente vai falar um pouco aí, né, do fluxograma. Então, fiquem aí. A gente vai falar como o próprio Quini já está no fluxograma do Cumbural e como a gente já prevê algumas outras integrações aí, né, Matheus? Exatamente, Santiago. Como a gente, como você falou aí, Santiago, e a gente iniciou este podcast, o Quini não é uma coisa nova. Ele está aí já tem algum tempo. Essa vinculação já é prevista há algum tempo. Tem a instrução normativa lá de 2015, Santiago. Ela é a instrução normativa 1581, conjunta também entre a Receita Federal e o INCRA, que ela estabelecia a obrigatoriedade do CAFI e a obrigatoriedade do SNCR, para que um dia a vinculação viesse a ser possível, possibilitada. Ou seja, o que está acontecendo hoje já vem sendo pensado há algum tempo também pelos gestores. Essa vinculação vem sendo pensada e outras vinculações, como a gente falou aqui, também estão sendo pensadas com certeza. A gente sabe que não é uma coisa fácil, porque foram anos e anos de desorganização e organizar o que está desorganizado é muito mais difícil do que você pegar ali do zero e começar a fazer. Então, tem que ser bem pensado mesmo. Vão acontecer alguns problemas que chegaram para a gente e as pessoas não sabem como resolver e a gente vai falar aqui hoje também. Mas é isso. Desde lá de 2015, tinha esse pensamento. E aí, depois, surgiu uma nova instrução normativa, Santiago, que estabeleceu alguns prazos. Em 2017, teve lá a outra instrução normativa conjunta do INCRE e da Receita Federal, 1.724, o número da instrução normativa, e ela alterava o anterior e estabelecia, como eu disse, alguns prazos para a execução da vinculação. Dentre as alterações, eles já começaram a separar o QIMI de outros cadastros, porque no início, lá com a instrução normativa de 2015, tudo ligado à vinculação estava dentro do pacote, digamos assim, do SNCR ali. Como vincular? Estava no manual do SNCR. Para fazer a vinculação, você achava no site do SNCR. Aí, com essa instrução normativa em 2017, eles já começaram a fazer uma separação. Aí, o QIMI passou a ter um manual próprio, passou a ter um site próprio, um link para o seu site. E, além disso, estabeleceu alguns prazos que variavam muito entre os tamanhos dos imóveis. Tinha os imóveis acima de 50 hectares, tinha um prazo que era até 2016, agosto de 2016, aí 100 hectares era outro prazo, que era janeiro de 2015. E aí, 100, 250, 500, mil hectares, que cada um era bem dividido por tamanho. Depois disso, apareceu outra instrução normativa, que aí só tinha um prazo ali para uns 50 hectares. A obrigatoriedade da vinculação era só para imóveis acima de 50 hectares. E os abaixos não tinham um prazo estabelecido. E essa última instrução normativa, que veio em 2016, estava perdurando até recentemente. E foi quando surgiu a instrução normativa que tem gerado essa dúvida na cabeça dos profissionais que trabalham com regularização fundiária, que é a instrução normativa 1968, conjunta entre o INCRE e a Receita Federal também, que diz o seguinte, Santiago, Na verdade, ela dispõe sobre a obrigatoriedade da vinculação de imóveis inscritos no SNCR e no CAFIM para fins de estruturação do FINI. Ou seja, ela já está ali falando da obrigatoriedade. E aí, no seu artigo primeiro, ela diz qual é um dos objetivos dela, que é implementar a integração do SNCR e do CAFIM por meio da vinculação dos imóveis inscritos neles com a finalidade de estruturar o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais do FINI. No artigo segundo, ele diz para fins da integração prevista no primeiro artigo, os titulares de imóveis rurais estão obrigados à atualização cadastral de imóveis inscritos no SNCR e no Cadastro Rural, do Cadastro de Imóveis Rurais, CAFIM, de forma a promover a vinculação entre eles inseridos. E ela também diz alguns prazos que para imóveis maiores que são os titulares. Antes de você dizer o prazo, antes de você dizer o prazo, eu queria fazer algumas considerações aqui que você falou. Então, você pode ver que isso não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Veio de 2015. Já tem prazos. Já teve prazos. E esses prazos não foram cumpridos. Isso me lembra um outro cadastro que se chama Cadastro Ambiental Rural que já teve prazos também que não foram cumpridos. E acabou que os profissionais eles não cumpriram. De certa forma, proprietários também. E até o próprio governo não tornou obrigatório. Então, acabou chegando hoje com o que você vai falar aí. A novos prazos. E a gente vai ver esses prazos aí. só que teve uma diferença dessa normativa para as outras. Então, depois que você falar os prazos aí a gente vai a gente pode falar sobre isso. Continua ainda os prazos com aquele número ali de 50 hectares que vai para imóveis maiores do que 50 hectares é de 30 de dezembro de 2021 e para imóveis uma área menor ou igual a 50 hectares é o dia 30 de dezembro de 2022. Tem um ano de diferença aí. Pronto. Então, e aí ela aí sim estabeleceu os prazos, né? Estabeleceu os prazos. Agora vai. E nós esperamos que sejam que sejam cumpridas, né? Mas qual foi a diferença a pergunta? Qual foi a diferença para os prazos que foram colocados agora para os prazos que foram colocados depois? Matheus. Eu acho que a grande diferença foi que eles no próprio site da Receita Federal do coletor WebCafir eles já indicaram para você criar o NIF pelo CNI. Ou seja, você que não tinha o número do NIF do seu imóvel você já você tinha você tinha essas duas opções coletor WebCafir ou então você criava pelo CNI que já existia mas que muita gente não usava. A gente da GNSS Engenharia usava porque já ficava vinculado mas muita gente não usava. Então, quando ele cortou o acesso pelo coletor WebCafir muita gente está vindo fazer o CNI. então essa foi uma grande diferença terminou que o próprio a Receita Federal colocou apenas um caminho é como se você fosse fazer uma coisa e você tivesse dois caminhos cada um ia para o lado cada um ia para o outro e aí as coisas não ficaram tão claras então agora com essa que a gente vai falar um pouco também sobre isso com essa decisão de colocar todo mundo pelo CNI termina que se torna mais efetiva essa lei e acaba que fica mais vista lei não essa instituição normativa fica mais clara para as pessoas esse caminho a seguir que é pelo CNI e Santiago essa instituição normativa também deixa claro lá que caso você não faça essa vinculação nos prazos você vai estar irregular ele disse que você vai estar com pendências no CAFI com pendências na emissão do CCIR a gente vai falar aqui de problemas que pessoas que entraram em contato com a gente tiveram devido a esta pendência devido a esta irregularidade verdade eu só queria falar um pouco do que é essa vinculação Matheus para o pessoal o que é essa vinculação pessoal então porque tem essa necessidade de vinculação porque muitas informações que a gente coloca no CCIR a gente coloca também no ITR então nós tínhamos essa parte esse cadastro CAFI que é o cadastro da Receita Federal que a gente colocava muitas informações do imóvel ali e algumas partes também que a gente colocava sobre área produtiva sobre as informações ambientais do imóvel o preço do imóvel várias informações que a gente colocava no CAFI e várias informações que eram repetidas também que a gente colocava no CNI só que por que essa vinculação Matheus porque as informações divergiam muito porque as vezes o próprio proprietário contratava dois profissionais para fazer uma coisa aí as vezes o cara colocava em um não coloca em outro e acaba que isso aí gera uma irregularidade se você está se é o mesmo imóvel está com formação diferente no ITR e diferente no CCR tem algo errado do ponto do ponto de vista administrativo da gestão ambiental da gestão agrária isso é horrível Santiago fica muito difícil para o gestor do município do estado do gestor da federação do Brasil mesmo interpretar os dados que estão falando da mesma coisa mas que estão dizendo coisas diferentes e isso é muito ruim e quando a gente pensa nisso a nível do imóvel talvez você não enxergue a dificuldade mas quando você fala isso de todos os imóveis são mais de 6 milhões de imóveis rurais e cada um com uma informação diferente falando da mesma coisa isso gera números muito absurdos que dificultam a análise o pior ainda geram números que gera como é que tem 7 milhões e meio no cadastro da Receita Federal e tem 6 milhões e meio exatamente a vinculação já se faz importante na contagem dos imóveis verdade na contagem e nessa vinculação das informações ou seja colocou uma informação aqui vai ser a mesma que está no próprio CCR então você vai ter isso vinculado por isso que a gente chama de vinculação atualizou uma coisa vai atualizar também no seu cadastro junto junto a Receita Federal atualizou no SNCR vai atualizar junto a Receita Federal atualizou algum dado lá que refere ao CAFI vai atualizar também junto ao SNCR e é isso que está a vinculação para vocês entenderem tudo que é tudo que é essa palavra vinculação e por que ela é tão necessária exatamente e hoje além de necessária é obrigatória não é Santiago e se você for lá no site do CAFI como já era de praxe a gente fazer anteriormente a gente quando eu digo é quem não faz o cubo rural que a gente já fazia lá pelo Filipe mas você ia lá no site do CAFI aí fazia a solicitação ele te direcionava para você fazer o envio da documentação do data hoje quando você clicar lá Santiago ele já vai dizer que os dados não vão ser precisos de serem atualizados te direciona para fazer a vinculação pelo Quini e isso tem gerado muita confusão de quem não conhecia ainda o sistema não é Santiago? Verdade verdade então ele redireciona você ali já estava acostumado a fazer se cadastro pelo coletor web redireciona ali você a fazer a criar o seu NIF pelo Quini e é mais uma outra senha lembrando é mais uma outra senha é mais um outro login que você deve fazer e eu acho que eu já posso responder uma pergunta aqui Matheus a gente está falando desses cadastros aí pessoal esses cadastros se a gente está falando aí do proprietário de imóvel rural então quando você faz esse cadastro você fazia o ITR é o próprio proprietário declara o ITR o próprio proprietário declara o CCIR e o próprio proprietário também vai declarar o Quini então foi uma pergunta até que me fizeram ontem eu posso fazer o Quini no meu cadastro para o meu cliente não porque o Quini é pessoal do próprio proprietário de imóvel rural é uma página da propriedade do próprio proprietário do próprio CPF dele que lá vai ter todos os imóveis que ele tem então seja pessoa jurídica ou física então você não pode fazer pelo seu cadastro da mesma forma que nem o CCIR da mesma forma que nem o ITR você como profissional você pode fazer por ele então o próprio proprietário ele pode fazer se ele tiver todos esses conhecimentos técnicos todas essas informações mas ele também pode fazer o Quini mas nós estamos aqui para fornecer toda essa consultoria todas essas informações para o nosso cliente Santiago e uma questão interessante que a gente pontuou aqui é com relação a contagem dos imóveis rurais vai gerar uma uma clareza um pouco maior com relação a esse número essa vinculação por quê? porque um cadastro no SNCR vai estar vinculado a um cadastro no CAFI isso vai gerar uma clareza um pouco maior porém existem as exceções por exemplo imóveis rurais que estão cadastrados no SNCR mas que estão dentro de áreas urbanas esses imóveis não terão cadastro no CAFI são exceções que você vai ter que fazer o procedimento quer dizer que você não vai fazer o procedimento de vinculação porque está localizado em área urbana outras situações Santiago são os cadastros de um SNCR um cadastro no SNCR que vai estar vinculado a mais de um cadastro no CAFI por quê? porque tem uma área urbana ali que provoca uma descontinuidade na área rural vão ser gerados então dois CAFI diferentes ligados a um mesmo SNCR e também existem os casos que vão estar dois CAFI dois cadastros no CAFI vinculados a um SNCR só que são aqueles casos em que a propriedade rural tem um percentual no seu interior que tem uma descaracterização rural esse procedimento Santiago você vai ter que comprovar você proprietário rural no caso ou você que está trabalhando como proprietário rural através de planta memorial descritivo vai ter que medir ali os vértices limites dessas descontinuidades vai ter que comprovar quando for o caso de descaracterização rural vai ter que comprovar a descaracterização rural e vai ter que apresentar esses dados na Receita Federal para que possa haver essa exceção no seu cadastro então a pessoa que trabalha com o ITR que vai ter esse contato com o FIMI ainda que ainda não realizava o procedimento de vinculação tem que ficar esperto com relação a essas exceções verdade boa observações mas isso aí não são casos que vão ocorrer diariamente mas vocês tem que ficar atentos aí porque por exemplo esses casos que precisam mais ainda de nós profissionais precisam de nós profissionais de parágrafo que são diferentes coordenadas georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro todo aquele memorial de inscritos vai ter todo um procedimento diferente verdade e é isso vai ter não tem né na verdade já tem porque agora é obrigatório verdade e vai ficar mais claro ainda para o próprio governo essas áreas que existem essas especificidades né Matheus então vocês profissionais tem que ficar atentos sim o próprio manual do quini tem lá você consegue baixar coloca lá manual do quini você consegue baixar o novo manual do quini vai lá vai com certeza vai estar explicando como você deve proceder e se você está na comunidade do Pumbural você está na comunidade com a gente você pode fazer essa pergunta lá na plataforma que a gente pode responder também na própria comunidade você tem todo o suporte aí para a gente bater esse bate-papo aí e trocar essas experiências dessas situações específicas ocorre ocorre também sempre ocorre porque a gente trabalha com com parceiros do Brasil todo então sempre ocorre certificar área em dois municípios certificar área que corta a rodovia corta um rio área em posse então são várias exceções às vezes não está tudo limpo às vezes não está tudo claro e exige a você que estude mais então é isso aí e tem que ficar atento sim a todos esses passos logicamente cada situação dessa requer uma solução específica e nós somos esses profissionais para resolver esses problemas então por isso nós temos que ser pagos também muito bem para isso mas esse é um outro podcast que a gente tem aí também então fique antenado aos outros podcasts e em relação aos números dos imóveis orais a gente também tem outro podcast sobre isso então vai aí também que você pode entender mais essa questão dos números que a gente explica muito bem isso aí Santiago Santiago uma outra questão que tem gerado muita dúvida é com relação àqueles imóveis que já estavam cadastrados pelo CAFI e precisam agora fazer alguma alteração muita gente tem perguntado com relação a isso e o que está acontecendo é o que o site ali ele está apenas direcionando a vinculação a vinculação do 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 ou seja você tem que fazer os dados as alterações cadastrais pelo SMCR para que possa fazer a alteração mas existem alguns dados que só dá para você alterar pelo pelo CAFI antigamente pelo pelo site do CAFI e isso tem gerado dúvida também em Santiago e a orientação do próprio site é que caso seja a situação que você se encontre você tem que reunir a documentação necessária com o DAF e direcionar a receita federal para que possa acontecer essas mudanças essas medidas Santiago são justamente para fomentar para incentivar a vinculação como você citou lá em cima eles estão meio que bloqueando você fazer qualquer coisa que não seja por meio da vinculação verdade verdade e essa é uma ótima decisão da receita federal como você falou são casos especiais que precisam fazer alguma alteração nesse sentido não é todo mundo e outra no próprio sistema do Kini as coisas são bastante claras a gente acessa lá então é bem rápido também essa questão da vinculação o próprio como posso dizer o próprio site é bem responsivo ou seja responde aos nossos questionamentos aos nossos cliques tem tudo ali indicando e explicando o que é cada botão ou seja você entende facilmente com calma você entende tudo que tem lá no próprio sistema do Kini logicamente que todo site todo sistema precisa de uma atualização muitas vezes de algumas coisas mas é isso aí né Matheus eu acho que é um pouco do que a gente sempre fala aqui e você falou também no início as coisas não podem mudar de uma hora para outra então a gente vinha de uma desorganização então as coisas não podem passar totalmente organizadas de uma hora para outra então isso é um crescimento isso é uma evolução dos próprios sistemas dos órgãos e também da nossa tecnologia né então tudo isso aí a gente cresceu muito nos últimos anos na regulação fundiária rural e as coisas também não vão ser de uma hora para outra né a gente tem que entender né então por exemplo há 10 anos atrás Matheus há 15 anos atrás a gente fazia planta memória descritivo não tinha certificação de maus horários a gente ia lá colocava 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 no nosso memorial no cartório pronto e a gente não consultava se tinha sobreposição e nem o próprio cartório consultava é que ele não tinha esse sistema né então acabava que as coisas eram feitas desta maneira para certificar o imóvel junto ao INCRA demorava era papéis e papéis relatórios cds né então isso aí foi evoluindo e chega hoje no nível que a gente está e a gente tem que entender também que não é de uma hora para outra né e as coisas vão acontecer vão acontecer vão ser integradas vão ser como você falou tende tende a ser o combo rural tende a você integrar ali que nem que nem a nossa ideia né né a partir dos estudos de todas as bases aí né então até falando um pouco sobre isso aí teve um um aluno que falou pra gente falou assim esse trabalho que vocês fazem é um trabalho de política pública o combo rural deveria ser implementado pelo governo né e a gente vê que eles estão implementando o combo rural aos poucos né agora agora com a obrigatoriedade mais ainda aí do que e eles vão vir aí com outras integrações até eles fazerem o combo rural aí da GDSS diaria só não podem pegar o nome né quer dizer pode também é isso aí Santiago e eu toquei nesse assunto Santiago justamente pra expor essas dificuldades foram muitos alunos que chegaram pra gente com dúvidas porque começaram a ter essas dificuldades em alguns casos até por falta de informação dos integrantes do próprio órgão teve o caso Santiago que já após essa mudança é muito recente não tem ainda dois meses o INCRA o funcionário do INCRA pra emissão do CCIR tava pedindo a declaração do ITR aí eu fiquei aquilo na cabeça e aí eu disse olha realmente você antes até poderia fazer o o seu o seu ITR antes de fazer o CCIR era possível mas pra ele tá te pedindo isso hoje você tem que explicar aí ver qual é o procedimento que eles estão adotando porque não pode porque não pode mais você tem que fazer a vinculação e não vai ser possível você fazer essa declaração sem ter o CCIR ou vice-versa aí ele pô não esclareceu foi lá e aí tirou as dúvidas lá dele e conseguiu fazer o procedimento depois e aí veio me trazer essa informação mas aí fica claro que essa mudança gera uma 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 situação que ainda vai ter que ser implementada um pouco devagar muitas pessoas ainda vão ter que passar por alguns problemas existem as situações também de assentamentos rurais e em algumas localidades em algumas regiões Santiago é a gente buscou informação que nas salas de cidadania ali a emissão do CCIR não é feita pra que o o INCRA possa verificar a regularidade daquele assentamento ali mas isso gera o problema que o proprietário não vai conseguir fazer o CCIR ou não vai conseguir emitir o ITR ou seja ele vai passar por dificuldades ali pra produção dele por mais que seja uma situação que busque a regularidade é um processo lento é um processo que vai ter as suas busgas ainda e vamos passar por isso para que tudo fique depois redondinho e não tenha mais esses problemas não é CIR verdade é toda é toda situação de mudança né quando ocorre uma situação de uma mudança que você está todo mundo estava acostumado por um caminho partiu um outro caminho todo mundo fica confuso ali no início né mas as coisas vão se regularizar sim né e vão se amenizar o que eu fico feliz Matheus com essa história é que muitos profissionais Matheus que faziam apenas o ITR eles agora estão cientes que precisam fazer o CCIR de seu cliente ou seja começam a entender poxa eu preciso fazer o CCIR ou o que é CCIR né e aí e aí começa a pesquisar sobre o assunto a tentar buscar sobre o assunto sobre o assunto tentar entender sobre o assunto que nada mais é que o próprio CCIR era um cadastro necessário aí né é para todos os imóveis rurais né então todos os imóveis rurais deveriam ter o CCIR e muitas vezes não tinham né então esse profissional aí passa né ele ele passa a entender mais sobre o próprio processo de regulação fundiária e os cadastros que o próprio cliente dele precisa né eu acho que essa lei trouxe muito isso aí e e Matheus é também é a gente a gente viu que a própria INCRA teve mais demanda por CCIR para fazer CCIR né logicamente tocando nesses assuntos aí que em alguns casos não podem né né mas essa demanda das salas da cidadania aumentou as demandas também na Receita Federal aumentou né principalmente nesse período de pandemia aí né então acaba que os órgãos estão vendo aí como atendem cada cada estado tem uma realidade diferente né para atender essas pessoas para marcar né para marcar visitas pessoais aí mas aumentou sim né essa essa procura por informações sobre CCIR sobre ITR né e quando aumenta a busca pelas informações isso é bom para a gente que o próprio cliente fica ciente do que ele precisa né e nós profissionais ainda força nós profissionais nos capacitarmos principalmente esses profissionais que eram aqueles profissionais de um cadastro só né por exemplo que não que não faziam a regulação completa que não faziam o combural isso aí Santiago e a gente pensa nas dificuldades e elas se tornam ínfimas quando a gente bota do lado dos benefícios que isso vai trazer é um passo muito importante é um passo pequeno mas muito importante no processo de simplificação produtividade desburocratização desburocratização dos sistemas cadastrais brasileiros é esse é um passo muito importante Santiago tudo isso é somente com a vinculação de dois desses cadastros é isso vai proporcionar por exemplo é a automatização da das atualizações que vão ser vir a ser feitas você vai atualizar ali um dado no SMCR esse dado vai estar na Receita Federal também e você não vai ter que ter dor de cabeça pra fazer nada você só vai ter que fazer o seu trabalho de atualizar ali outra situação Santiago é o próprio combate à corrupção também porque a gente sabe que tem aquelas situações em que o cara declara uma coisa no CCIR e declara outra no ITR muito em breve Santiago qualquer discrepância nesse sentido aí vai ser facilmente identificada qualquer situação ali que seja atípica vai ser muito simples de ser identificada e combatida então os benefícios são enormes nesse processo de vinculação dos sistemas cadastrais como um todo não só do que diz mas como um todo e eu acredito que é um passo muito importante nesse processo verdade você falou aí quesito chave combater essa parte dessa colocação de informações falsas em cada cadastro vou dar um exemplo aqui às vezes o cara bota lá vou colocar que eu estou produzindo aqui pra mim a área do CCIR não está produtiva pra meu imóvel não ser improdutivo e na hora lá do ITR cadastra mais informações ambientais pra ele abater o imposto então acaba divergindo essas informações aí então essas pessoas não conseguirão fazer mais isso e Matheus eu quero tocar num assunto aqui chave olha só pessoal a gente sempre fala no fluxograma lá do combo oral você vem lá do CCIR gera o número do NIF pelo KINIS você tinha essa opção pelo coletor web mas agora você não tem mais até o momento e aí você vai gerar pelo KINIS você vai fazer essa integração daí você vai pro K você vai pro ADA você vai declarar o seu ITR também tem a parte da certificação você está no fluxograma do combo oral Matheus e esse cadastro já estava previsto no combo oral mas pra você que trabalha que é ex-profissional de um cadastro só ou dois você vai acabar fazendo mais um cadastro pro seu cliente você vai fazer mais um cadastro de certa forma essa vinculação é mais um serviço para o seu cliente e isso valoriza também mais ainda o nosso trabalho e um quesito chave que eu quero falar aqui pra todos e que todos tem que propagar essa informação é que a gente tem que chegar a essa informação pro nosso cliente desse serviço que nós estamos fazendo mais ainda então agora não é só CR, TR, K você também tem aquela parte do KINIS ali tem aquela parte do KINIS você que faz apenas dois cadastros você vai fazer mais um agora você vai fazer CR, TR, CR e KINIS então mas no comural já está previsto mas vocês tem que ficar atento e propagar mais ainda essa informação pro proprietário que a importância dessa vinculação e que você profissional já entendeu essa importância e que já está fazendo essa vinculação pra ele antes do prazo pra ele estar com a regularização toda ok isso é um argumento que a gente usa no Pongoral e que você também pode usar aí pros seus serviços de regulação fundiária o cliente precisa saber o que você está fazendo que é essa integração e mais importante você vai gerar um login e senha pra ele você também deve passar todas essas informações pra ele assim como você passa lá do ITR do acesso ao SNCR então vai ter vários logins e senhas aí que você também deve passar pra ele que ele vai ter acesso aí e vai tomar a decisão deles se vai fazer com você novamente isso aí Santiago eu acredito que quem tinha um pouco de dúvida diminuiu as dúvidas com relação a essa vinculação quem nunca tinha ouvido falar já sabe o que é já sabe que não é esse bicho de sete cabeças e já sabe que está convivendo com o Kini já tem um tempo só não conhecia ainda se você ainda tem alguma dúvida sobre como fazer essa vinculação se você ainda tem alguma dúvida sobre essa integração de dados da Receita Federal com o INCRA deixa aqui nos comentários acompanha lá nas redes sociais pode perguntar pra gente que a gente vai ter o maior prazer em te responder então até a próxima pessoal e isso aí Santiago Beleza então um abraço galera vocês que estão aí na comunidade do Cumbural tem nossa aula ali sobre como fazer o Kini tá tudo tá tudo tá tudo lá explicado pra vocês tá bom e como o Matheus falou qualquer dúvida manda aí pra gente deixa seu like né e a gente se vê aí nas nossas conteúdos nas nossas redes sociais Instagram Facebook Youtube tá bom um abraço a todos e até mais tá bom tchau tchau